Agora vamos aos top 5 planos de saúde em 2023. Fala aí pessoal, mais uma vez estou me sentindo muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde para falarmos hoje sobre os 5 melhores planos de saúde em 2023. E você não faz ideia de quem empatou na primeira posição. Então vem, fica comigo até o final deste vídeo, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma atualização. Já vai deixando o seu like também para nos ajudar esse conteúdo a se espalhar para mais pessoas. Lembrando que utilizamos a classificação para este vídeo baseada no resultado de desempenho das operadoras divulgados pela ANS em 26 de 12 de 2023, que classificam os planos com nota que vão de 0 a mais baixa e nota 1, a mais alta. Então já vamos logo para o quinto lugar de nossa lista. Começando com os planos da Sul América Saúde. A Rede Sul América é uma das mais antigas do Brasil e entre as 5 que mais possuem beneficiários. Além disso, a Sul América não possui nenhum vínculo com instituições financeiras e atende em todas as regiões brasileiras. Inclusive, sua principal vantagem é exatamente essa. Não importa se você está viajando, caso precise de atendimento. Pode usar o seu plano da Sul América Saúde, pois seus planos são bastante variados, com o objetivo de contemplar diferentes perfis de cliente. Os valores mudam conforme a acomodação, que pode ser enfermaria ou também apartamento. Atendem pequenas, médias e grandes empresas com planos exclusivos para elas, além de ter outros planos empresariais. A nota da Sul América no ano de 2023 foi de 0,81. Quarto lugar, temos a Amil Saúde. Com quase 30 anos de atuação no mercado de saúde, a Amil oferece diversidade na categoria de seus planos, permitindo ainda que cada perfil opte pelo ideal para a sua região e momento da vida. Seu destaque são os planos empresariais, que possuem um custo-benefício atraente e a facilidade ainda de efetuar a contratação do seu plano Amil. Além disso, a flexibilidade também foi ressaltada como ponto positivo da operadora neste ano de 2023. A nota da Amil foi de 0,82. Terceiro lugar, planos AP Vida. Com 32 hospitais próprios, 105 clínicas, o plano AP Vida está entre os melhores planos de saúde de 2023, exatamente por conta de sua estrutura. Também tem uma rede pediátrica exclusiva com UTI neonatal. Conta com mais de 4 milhões de clientes na área da saúde. Está há mais de 40 anos no mercado. O benefício prático na contratação é poder assinar o plano de saúde e o odontológico juntos. Sua atuação é regional, focada no norte e nordeste brasileiro. Porém, para quem vive nessa região, o serviço da empresa é muito satisfatório. A nota da AP Vida em 2023, dada pela INS, foi de 0,90. Segundo lugar, entre as cinco maiores empresas de saúde do Brasil, o Grupo Notre Dame Intermédica se destaca pela qualidade dos produtos, variedade de planos de saúde empresarial. Está no mercado desde 1962 e tem mais de 7 milhões de beneficiários. Trabalha com planos individuais ou empresariais. Porém, na questão empresarial, oferece a maior variedade. Permitindo as empresas oferecer melhores convênios médicos para os seus colaboradores. A nota da Notre Dame Intermédica em 2023 foi de 0,92. E em primeiríssimo lugar, segundo a ANS, temos um empate. Primeiro, Unimed Nacional. A Unimed é uma das operadoras de saúde mais famosas do Brasil. Em muitos casos, é a primeira opção nas pesquisas, já que o nome imediatamente vem à mente. Seus produtos estão entre os melhores do mercado e a empresa também ganhou destaque por contar com ampla rede credenciada e também por sua rede própria. Além da assistência médica, oferece serviços extras aos beneficiários, como orientações para gestantes, cuidados oncológicos e o desconto em farmácia. Outro destaque é a variedade de planos disponíveis, o que permite ao interessado optar por aquilo que melhor se encaixa no seu orçamento. E também, em primeiro lugar, temos ela, é claro, a Bradesco Saúde. Uma das operadoras com melhor avaliação pela ANS. A Bradesco Saúde oferece produtos de altíssima qualidade, com amplo acesso aos hospitais e laboratórios. Apesar de ser vinculado ao Bradesco Banco, uma instituição financeira no caso, a abrangência é garantida em todo o território nacional. Para atender clientes com perfis variados, a empresa oferece cinco diferentes modalidades, desde um plano mais básico aos mais completos, inclusive os credenciados e acesso a centros de referência nacional, como os hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês. A nota de ambas as operadoras no ranking da ANS foi de 1. Quer saber mais sobre os melhores planos de saúde em 2023? Faça sua cotação 100% online com o time da corretora mais bem avaliada do Google. Acompare plano de saúde! Não gostei desse vídeo não, viu? A Laura vai ter que fazer milagre.